Música E não é noite, um setembro, que já é padala E não é noite, um setembro, que já é padala Na mosto se chama vila, onde sobran merezala Na mosto se chama vila, onde sobran merezala Sustret, susretamo su, obale se espaja Zabora, vidrinha, deixou, nem mori te, draga Música E não é noite, um setembro, que já é um setembro, que já é um setembro Zabora, vidrinha, deixou, nem mori te, draga Na mosto se chama vila, onde sobran merezala Na mosto se chama vila, onde sobran merezala E não é noite, um setembro, que já é um setembro, que já é um setembro Sustret, susretamo su, obale se espaja Zabora, vidrinha, deixou, nem mori te, draga Música